Você quer trabalhar na Marisa e não sabe como se candidatar no trabalho conosco da empresa e concorrer a uma vaga num processo seletivo? Então relaxa que esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar um passo a passo e outras informações da empresa. Mas antes, já vai dando like e se inscrevendo no nosso canal. Vambora! Vamos começar com um vídeo pra te ajudar a cadastrar o seu currículo no trabalho conosco da Marisa. Vamos lá! Em 1948, após décadas aprendendo com seu pai a arte da confecção de acessórios, Bernardo Goldfarb adquiriu a Marisa Bolsas. Dois anos mais tarde, o espírito empreendedor aliado ao objetivo de encantar o público feminino brasileiro levaram Goldfarb a criar a Marisa Malhas. Não demorou muito pra que a empresa se expandisse para todo o território nacional. Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Manaus. A Marisa é a maior rede de moda feminina e lingerie e uma das maiores redes de vestuário masculino infantil do Brasil. Com 70 anos de mercado, a marca construiu uma forte relação com uma mulher brasileira, acompanhando a evolução de suas necessidades e anseios. A proposta da marca é ser íntima e cúmplice das clientes, oferecendo a elas acesso à moda de qualidade, versátil e com uma boa relação custo-benefício, respeitando sua diversidade e considerando as tendências internacionais. Ao longo de sua história, Marisa é conhecida e reconhecida com o slogan De Mulher Pra Mulher. Ao longo desses anos que a Marisa tem acompanhado a mulher brasileira, muita coisa mudou. As clientes Marisa entraram no mercado de trabalho, conquistaram espaço, mudaram hábitos, ganharam liberdade e novas ambições. Em 1999, visando atender as mudanças do mercado e as novas necessidades no processo de compra, foi lançado um novo modelo de loja, a Marisa Ampliada. Com área de venda de 1.200 a 2.000 metros quadrados, um mix de produtos passou a ser ofertado, como moda feminina, masculina e infantil, além de calçados e acessórios. Dessa forma, a companhia conseguiu simplificar a vida da mulher moderna, oferecendo mais comodidade e dinamismo a clientes que passaram a encontrar em um único ambiente o melhor da moda para a família toda. Você se interessou em trabalhar na Marisa? Então, agora eu vou te mostrar vários fatores importantes antes de cadastrar o seu currículo no trabalho conosco da Marisa e concorrer a uma vaga de emprego. Vamos lá! Reputação Marisa A empresa conta com 70% de recomendações positivas, de um total de 780 avaliações. Esse percentual não é muito bom. Vale a pena verificar os pontos fracos para ver se você tem o perfil para trabalhar nessa empresa. Avaliações PROS Agora vamos citar algumas avaliações de funcionários a favor da empresa. Ela é boa oportunidade de crescimento. Empresa excelente de ambiente de trabalho. Experiência, bom plano de saúde. Trabalho em equipe e reconhecimento. Ambiente agradável para trabalhar. Paciência com os novos funcionários. Equipe sempre pronta a ajudar. Para jovens que querem começar a trabalhar, é uma ótima experiência. Oportunidade de carreira, fácil adaptação e acolhimento. Liberdade para trabalhar. Confiança, respeito e reconhecimento. A flexibilidade para mudanças diárias. Avaliações CONTRA Agora vamos citar algumas avaliações de funcionários que acham que a Marisa deveria melhorar. Banco de Horas Horários Péssimos Horário de trabalho muito puxado. Não tem vália alimentação. Apenas R$ 12,00 no sábado e no domingo. A carga horária é altíssima e vendedores aparentando estar de mau humor. Supervisores muitas vezes despreparados para lidar com seus subordinados. VR baixo do mercado. Bônus abaixo também. Salário da Marisa Atendente de crédito. O salário base é de R$ 1.384,00. E funções que terá que exercer. Atendimento ao cliente. Realizar as propostas de aprovações de crédito e liberação da condição de pagamento. Aprovação bancária. Emissão de contratos. Coleta de documentos para análise e venda de produtos e serviços. Fazer relatórios, planilhas e informações comerciais em vinho de arquivos para o Serasa. Efetuar atualizações e bloqueio dos clientes em carteira junto ao sistema. Além de controlar as correspondências e análise de crédito. São algumas das funções do atendente de crédito irá realizar na Marisa. Bom, agora, atendente de vendas. O salário base é de R$ 1.584,00, podendo oscilar com as comissões. Função é responsável pelo atendimento e garantir o suporte necessário ao cliente. Além disso, também é responsável pela organização, exposição e reposição dos produtos para a área de vendas. Requisitos e qualificações. Ter boa concordância verbal. Ter bom relacionamento interpessoal. Ter boa comunicação. E ter uma excelente capacidade de negociação. Ah, também tem que ter proatividade para conseguir ser atendente de vendas na loja Marisa. Vamos agora falar de outra provisão que tem outro cargo. Assistente administrativo da Marisa. O salário base médio é de R$ 1.800,00. Funções que terá que exercer. Atua nas demandas de controle e administração do pessoal, viabilizando processos de admissão e demissão, controle de ponto, escala de trabalho, escala de treinamento. Emite relatórios diversos para controle gerencial. Responsável por atividades relacionadas ao caixa, como abertura e fechamento, execução de sangrias periódicas e acompanhamento. Realizar atividades financeiras, como a conferência do troco enviado pelo banco, envio de movimento diário para a tesouraria, preparação de números, conferência de cofre para envio para depósito dos bancos, visando controle de fluxo e movimento financeiro. Importante destacar que esses valores podem variar de cada região. Colocamos apenas três para não ficar muito demorado. Mas caso quiser saber algum em específico, deixe um comentário. A função que iremos procurar e tentar sanar essa tua dúvida. Então, quais são os benefícios pagos pela Marisa? Bom, os benefícios que a Marisa paga é plano de saúde, auxílio creche, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, refeitório, PLR e day office. Entre outros benefícios. Isso vai depender do cargo que você vai exercer. Algumas perguntas da entrevista. É sempre bom estarmos preparados a todos os tipos de perguntas na hora da entrevista. Aqui são algumas feitas. Perguntas sobre sua trajetória profissional e acadêmica. Por que você tem vontade de trabalhar na Marisa? Por que esse cargo te interessa? Qual o seu método de abordagem do cliente? Se tinha algum tipo de experiência de venda e por que gosta do emprego? Qual a sua pretensão salarial? Horário de disponibilidade e pretensão na empresa. Como se vê daqui a cinco anos? O que você faria caso alguém sem condições financeiras para pagar quisesse fazer um empréstimo? Passo a passo para cadastrar o seu currículo no Trabalho Conosco da Marisa. Vamos lá pessoal, vamos começar com o vídeo. Então pessoal, acessa aí marisa.com.br Bom, esse aqui é o site oficial da Marisa. Agora, vamos lá para baixo. Descer a tela aqui, vamos lá. Já até deixei grifado aqui, Trabalho Conosco da Marisa. Vamos clicar aqui. Contratação de modelos e também sou sócio que é uma outra parte. Nós vamos entrar aqui no Marisa Guppi. O Guppi é o site recrutador de carreiras da Marisa. Ele é de outros sites também, Ponto Frio, Colombo, entre vários outros sites. É um site confiável. Aqui é todas as vagas disponíveis na Marisa. Primeiro nós temos que fazer o cadastro no site da Guppi. A gente vai entrar aqui, vai poder entrar pelo Facebook, LinkedIn ou criar uma conta, que é o que eu recomendo, na Guppi. Vamos criar uma conta para vocês verem. Aperta aqui e vai ter esse mini formulário. Aqui eu vou botar o seu nome. Vou botar aqui, atualizo. Sobre o nome site. Vamos botar o e-mail atualizo.site.gmail.com Aqui e cria uma senha. Depois, botar a senha, você vai receber um e-mail de confirmação. E prontinho, seu cadastro está feito. É bem simples esse primeiro processo. Quando você fizer o cadastro, vai aparecer essa tela aqui, com o logo da Marisa aqui no cantinho, com as suas iniciais. Agora, vamos clicar em vagas externas. Bom, aqui é todas as oportunidades de emprego da Marisa. Efetivo, temporário, aprendiz. Vamos botar em efetivo. Local de trabalho. Todas as vagas disponíveis no momento. Essas são as cidades disponíveis. Eu vou botar aqui no Rio de Janeiro. Bom, aqui as duas vagas de emprego. Gerente de loja e gerente de vendas. Vamos botar no gerente de loja. Candidatar. Agora, nós vamos ter que inserir o nosso currículo, se você desejar. Se você já tiver um currículo pronto, pode buscar arquivo. Aí, bota no computador e anexa aqui na página. Agora, nós vamos preencher as informações pessoais, ó. Experiência. Bote todos os seus dados, quanto mais, melhor. Finaliza o seu currículo. Vai receber um e-mail de confirmação. Clique em minhas vagas, ó. E você pode ver em andamento tudo o que está acontecendo em tempo real com sua vaga. Primeiro passo, cadastrar o currículo. Depois tem teste de perfil. Se for passando, conforme vai passando os testes, vai passando até aí para entrevista a gerente regional e a final. E se Deus quiser, a tão sonhada vaga de emprego na Marisa. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, pessoal. É bem simples o processo de cadastramento do currículo, né? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo da Atualizo. Agora, te mostrando como concorrer a uma vaga de emprego na Marisa e cadastrar o seu currículo no trabalho conosco. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Vamos ajudar muita gente. Muito obrigado e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí